Olha Morto vou vivendo Sem os beijos sem Comecei brincando Sem saber o que ia dar Quando eu me dei conta Não podia mais parar Agora, meu benzinho Como faço pra te esquecer? Se a vida não vale nada Quanto mais não perdo você Volta, pois eu não quero morrer Volta, pois eu não quero morrer O que ia me derrotar Se eu não quero morrer Eu não quero morrer Muito feliz Quando eu quero morrer Eu canto sem saber no que ia dar Quando eu me dei conta não podia mais parar Agora, meu benzinho, como faço pra te esquecer Que a vida não vale nada, quanto mais não tendo você Volta, pois eu não quero morrer Volta, pois eu não quero morrer Volta, pois eu não quero morrer Volta, pois eu não quero morrer